Eu tenho duas perguntas, se o veludo estiver confortável, a Mônica fica bem. Eu estou sempre confortável. A primeira delas, eu queria que você explicasse como é que funciona a passagem de tempo no plano espiritual. É diferente, a gente não está submetido à rotação da terra na velocidade que vocês estão. A nossa frequência de vibração é mais rápida, é óbvio que o tempo aqui passa de uma forma diferente. Dependendo do vetor desse tempo que você está, ela pode passar mais rápido ou mais devagar. Mas o tempo passa? Passa, não passa. Ele corre? Sim, você tem dia e noite. Por quê? Porque nós estamos dentro do órbito terrestre. Então, a rotação da terra que dura 23 horas, 56 minutos, acho que 4 segundos, agora está mais curta. Mas em tese está durando isso aí, 24 horas, vamos dizer assim, para todos os planos ela acontece da mesma forma. É 24 horas. A diferença é, a crosta pega essa irradiação com mais densidade. Por quê? Porque ela é pesada. O quarto umbral, que é discretamente mais sutil, pega com intensidade, mas não tão forte. Então, depende, por exemplo, no umbral grosso o tempo se arrasta. Cara, aquilo é um inferno. Porque aquilo se arrasta. Às vezes, aqui na terra passou três dias, lá parece que passou uma hora. Já no terceiro umbral a coisa é mais rápida. No plano superior a umbral, que é o plano de artes, cultura e ciência, que é onde o povo pensa, executa, cria, descobre, é mais rápido ainda. Entendeu? Então, a hora, o valor da hora. Quando você está lá em cima, na sétima dimensão, que é o Diretrizes Planetárias, cara, um segundo lá é um ano para vocês aqui. Porque o peso, o valor energético é tão grande que um segundo lá é um ano aqui. Então, depende de onde você está, a lentidão ou a rapidez do tempo é a frequência vibratória da região. É muito interessante. Agora eu vou fazer uma pergunta meio esquisita, tá? Eu costumo fazer umas perguntas meio esquisitas assim. Você comentou bastante do governo oculto. Tá. Você como uma entidade, então, etérea, né? Uma entidade que está fora da materialidade. Você não teria a capacidade, por exemplo, de fazer esse mesmo processo de incorporação de um grande líder desse governo oculto para mudar o rumo desse aprisionamento dos seres humanos? Eu sei que tem livre-arbítrio, tem essa coisa toda, mas... Não, mas pelo seguinte, ó. Os caras deles que encarnam, não encarnam para fazer... O Adolf e a Gatler, né? Sei, sei. Sabe o que é? Pois é. Ele não encarnou para fazer a Segunda Guerra Mundial. O passeio pivô. Ele encarnou para unir a Europa. Ninguém encarna com a missão de fazer meleca. Ninguém. Mas acontece que quando você está aqui, você tem o livre-arbítrio. Então, você vai para onde? Você vai para onde a gravidade te suga. Por isso que é muito difícil você escalonar o nível. Porque você tende a ficar vibrando no padrão energético que te é peculiar, que te é conhecido. Você entendeu? Então, para a gente chegar num cara desses, você tem que passar por um exército de Trevoso. Eles são muito protegidos. Muito protegidos. É que eu não sei se eu posso falar, porque eu não sei se atrapalha, mas tem um presidente de um país que acha que é o melhor presidente do mundo, o maior país do mundo. O cara é vampiro, meu. Esse cara é governo oculto até não... Mas ele não está sozinho, tem vários outros. Percebe o que aconteceu com a Europa depois que a Angela Merkel caiu? Então, o que você está dizendo é que existe um exército nessa quarta dimensão, que é onde você está agora, que blinda esses humanos de grande poder, que impede que um ser de luz como você o acesse. Eu não sou de luz, cara. Eu sou Exu. Não tenho luz ainda. A luz que eu tenho é a lâmpada. Quando eu estou aqui com a Mônica, porque no meu plano nem lâmpada tem. É luz de vela. Então, ele falava, eu não chego, eu não tenho energia suficiente para... Não, eu não tenho evolução suficiente para chegar. Entendeu? E o espírito de luz que tem respeito ao livre-arbítrio não chega. Entendo. Entendeu? Tá? Então, assim, você fala, Chico Xavier, Chico Xavier, a irmã Dulce, a Tereza de Calcutá, são referências de espíritos que encarnaram já com uma evolução superior. Para chegar nele, você tinha que passar por um batalhão de luz. Mas como é que, então, ele tinha alguns ataques espirituais? Porque ele não orava e vigiava 24 horas por dia. Por mais evolução que ele tivesse, ele não é perfeito, pô. Não é perfeito. Tanto é que ele era um cara depressivo, um cara que acreditava no sofrimento. Ele acreditava nisso. Entendeu? Mas o que ele trazia de referência de lei da fraternidade, de simplicidade, de vida, de humildade, de bondade, protegia ele, aquartelava ele, porque senão ele não tinha conseguido sobreviver ao primeiro ano de vida. Aquela louca que enfiava gafo na barriga dele, ela era incorporada por espíritos que queriam destruir ele. Então, o assédio ocorre, mas não pensa só que são as trevas que são defendidas. A luz também é defendida. E muito defendida. Essas duas aqui são muito defendidas. E tem que ser, porque um monte de coisa está nas costas delas. Você entendeu? E eu estou falando das duas, mas eu posso falar de vários que são bons aí. Como os falsos profetas que vocês estavam falando, eles têm o cartelamento dos trevosos em volta deles para defendê-los também. É guerra, meu. É guerra. É uma questão de estratégia. Você entendeu? Quem pode mais chorar menos, literalmente é isso.